Eu era escrava deste mundo Não tinha alegria que dava aos meus fãs Quando os aplausos se cessavam As luzes da ribalta se apagavam Aí que eu sentia forte a solidão Sozinha em meu quarto eu chorava Em meia solidão argumentava Meu Deus do céu me ajude a levantar do chão Agora penso e reconheço Por mim pagaste um pouco preço Dando seu filho pra que morresse em meu lugar Amado Deus sei que não mereço Tanta bondade mas te agradeço Por ter me amado e minha vida transformar Me lembro bem das amarguras que passei Perdendo aos poucos tudo aquilo que ganhei Os meus amigos me abandonaram Em desespero mas eu procurava Encontrar paz em diversas religiões Um certo dia Deus falou comigo Me emprestando o seu outro amigo Tomou meu fardo e quebrou os meus trilhões Agora penso e reconheço Por mim pagaste um pouco preço Dando seu filho pra que morresse em meu lugar Amado Deus sei que não mereço Tanta bondade mas te agradeço Por ter me amado e minha vida transformar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?